Dia do trabalhador, que Deus abençoe aí ó, todos os trabalhadores de verdade, tô aqui com o trabalhador nato, Sid Clermonteiro de Mello, posso falar uma coisinha? Deus abençoe todos os trabalhadores e pau nos vagabundos, Bolsonaro neles! Tô em casa, graças a Deus, e é isso aí, quando eu falo de vagabundo, eu falo das pessoas que querem tumultuar o nosso país, né? Então, hoje vai meu abraço especial pra todos aqueles que correm atrás, né? Todos os trabalhadores, e todos aqueles também que tão correndo atrás, que porventura não tem hoje emprego, infelizmente a gente passa um momento difícil aí, nem todos tem emprego, né? Mas, eu quero deixar um abraço pra todos que correm atrás, porque realmente é muito complicado hoje. Deus abençoe a todos vocês, e sim, eu sou Bolsonaro. Um abraço, valeu!